O que você espera ao se casar comigo? Eu sei que ao seu lado não vai me faltar nada. Tereza desfruta do poder. Chegou a hora de você começar a me pagar a ida. O que a Tereza te mandou? É o seu pai, mas essa não é a sua mãe. E cumpre cada passo de sua vingança. Ué, você não sabia que eu vou me casar com Arthur de la Barreira? Nesta quinta, 5h15 da tarde. Até onde vai chegar a sua missão? O céu é o limite. Tereza.